Um trabalho que é pura inspiração, envolve muita concentração e criatividade. Fios, peças de aparelhos eletrônicos, pedaços de aço, o que antes ia parar na lata de lixo, se transforma em pequenas obras de arte. Eu estou falando das miniaturas. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, a gente foi descobrir como são confeccionadas essas pequenas peças, que fascinam crianças e adultos. Meu nome é Romulo Guedes, tenho 37 anos, sou um artista aqui em Brasília, sou um mini modelista, eu faço miniaturas. Há 17 anos atrás comecei como um hobby e hoje eu levo isso como um trabalho fixo. Divulgo meu trabalho para meus clientes, pessoas que me veem nas redes sociais, no dia a dia ou em feiras de artesanato. Quando adolescente, eu saía da escola, pegava o meu período de folga, de estar em casa e praticava no desenho, gostava muito de desenhar. Então isso foi me dando novas ideias. O que eu queria fazer? Era pegar os meus desenhos e ter na palma da minha mão, ter aquele desenho de forma concreta na mão. Poder pegar, poder sentir a peça. E aí eu fui, aos poucos, transitando dos desenhos que eu fazia, começando a fabricar as peças definitivamente, artesanalmente, feita à mão. Eu pego um pouco de tudo, até coisas da natureza eu pego. Eu pego muito lixo industrial, lixo eletrônico, cascas de árvores, sementes, peças de circuito de computador, fios eletrônicos, fios de circuito, que hoje é o que eu estou utilizando mais, material. Coisas que as pessoas normalmente estão jogando fora. Fiz a minha carteirinha de artesão, onde já tem um grupo de pessoas que já estão focadas no meu trabalho, na minha rede social, lá na internet. Que estão olhando o meu trabalho, fico postando toda semana ou diariamente, produzo uma peça nova, tiro fotos, divulgo as imagens. A pessoa olha, fala, lindo o seu trabalho. E você está adquirindo uma peça única, feita por um artista, por um mini modelista, no meu caso, né? Que nenhuma outra pessoa faz, nem aqui no Brasil, nem no mundo inteiro. E você está adquirindo uma peça única, feita por um artista, no meu caso, né?